Se o tempo passou e eu não fui feliz E eu não vou parar peladas razões Que eu deixava isso Mas agora você me propôs E eu não fui na parada Um bom juízo, um café do mar O que eu deixo, eu não fui na tris Pois aquele amor atira a raiz O homem eu fui linda O meu coração foi pra mim A parada é bom E agora eu me deixo Adeus, eu vou fugir A mesa é São vocês! Que eu deixo, eu não fui na tris Que eu deixo, eu não fui na tris O que eu deixo, eu não fui na tris E é pequeno por querer pra depois se derrada A decisão Abusar sem pensar Que nada, filha! Vamos parar! Que eu deixo, eu não fui na tris O que eu deixo, eu não fui na tris Que nada, filha! O que eu deixo, eu não fui na tris E eu não fui na tris Problemas teus, eu não fui na tris O que eu deixo, eu não fui na tris O que eu deixo, eu não fui na tris Pois aquele amor, vou ratir a raiz O que eu deixo, eu não fui na tris O que eu deixo, eu não fui na tris Foi tão ruim, te amarei, irmão E agora, eu deixo, eu não fui na tris E agora, eu deixo, eu não fui na tris Eu não fui na tris Eu não fui na tris Parabéns pra você, o que eu deixo, eu não fui na tris E seria um prazer E querer por querer pra depois se derrada Fala, Júri! Acusar sem pensar, foi demais É, o azar é seu E o daquilo na frente O abenço O abenço O abenço O abenço O abenço O azar é seu O azar é seu Se dar via na frente Essa saudade Sua vida é sua verdade O sabor na fé Vamos, 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 vamos O daíruz